Nós tivemos um final de semana tranquilo, não tivemos ocorrências de estradas. A cidade estava bem com baixo movimento, devido às festividades em outras cidades vizinhas. E nós contamos com a semana na mesma proporção. Vale ressaltar o apoio e a participação da população para o serviço da PM também, né? Sim, a comunidade é fundamental para que a gente possa desenvolver um bom serviço. Então, qualquer situação que a sociedade não consiga mediar, nós estamos prontos para estar atendendo. E o telefone para contato 90 padrão, né? Isso, basta ligar o 90 que será recebida a ligação.